Música Muito bom dia, boa tarde ou boa noite senhoras e senhores Estamos na segunda etapa da viagem, a primeira etapa é o perrengue na montanha E agora o oposto do perrengue E ontem eu acho que foi o dia que eu mais bebi vinho na minha vida Umas três ou quatro garrafas E algumas pessoas obviamente acabam ficando com ressaca E por que que acontece a ressaca? Então vamos entender O álcool, ele é transformado no nosso corpo, no nosso rígado Numa enzima, numa outra substância chamada acetaldeído Que é tóxico, extremamente tóxico mesmo em doses pequenas E a gente tem que eliminar o acetaldeído Então o álcool é transformado em acetaldeído pela álcool desidrogenase Tudo isso no fígado E depois a acetaldeído desidrogenase Transforma o acetaldeído em acetato Que é eliminado pela urina Vamos lá, o que acontece Se você tiver uma microbiota muito ruim Flora intestinal muito ruim Você já tem uma produção maior de acetaldeído Pela sua própria microbiota Fungos também produzem acetaldeído Então isso faz com que você já tenha um limiar Muito menor aí De tolerância ao acetaldeído Então esse é o primeiro ponto Segundo ponto, você tem a senescência O envelhecimento dessas enzimas Que é codificada por um gene chamado CIP2E2 Só que assim, a gente não pode falar que o envelhecimento é tudo Então o que a gente tem em controle? A nossa microbiota, a nossa flora intestinal E o terceiro é a quantidade de cachaça Obviamente, por isso que isso acaba sendo importante Você tomar muita água E o terceiro é a quantidade de cachaça E o terceiro é appo E aí Ai, cara! Caraca! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 E aí